Boa noite a todos, vamos iniciar mais um webinar aqui da SBPM, é um prazer ver vocês aqui, e alguns novamente com a gente, outros pelo que a gente está vendo é a primeira vez, nomes novos. Hoje a gente tem o prazer de receber o Fabian Chegaray, da Market Analysis, que é o Instituto de Pesquisa de Florianópolis, e que vai apresentar um webinar muito interessante para a gente. Hoje, eu sou a Cíntia Corrales, presidente da SBPM, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, e agradecer ao Fabian ter aceito o nosso convite. Bem, eu vou passar para a Luzia Rodrigues, que é a nossa diretora cultural, que cuida dessa agenda intensa de webinars que a gente tem feito. Para que ela apresente o Fabian e explique um pouquinho para a gente como é que vai ser a dinâmica do evento de hoje, que vai ser um pouco diferente dos webinars anteriores. A gente vai tentar fazer uma atividade aqui interativa. Vamos lá, Luzia? Vamos lá. Então, novamente, bem-vindos, bem-vindas, muito obrigada pela presença. E antes de explicar o que vai acontecer hoje, que é diferente, e eu acho que vai ser bem interessante, eu queria falar um pouco do que a gente está acontecendo, do que a gente está promovendo na associação, e aí a gente já dá um tempinho, se alguém chegar atrasado, ainda pega o webinar desde o começo. Então, o que eu quero falar para vocês? Semana que vem, a gente vai ter um webinar de uma empresa de fora do Brasil, fica na Bélgica e na Inglaterra, e a gente vai ter tradução simultânea, no momento, acontecendo. Então, é uma oportunidade interessante da gente ter, tipo, um evento internacional acontecendo aqui. Depois, a semana que vem também, começa o curso de dashboards. É um curso que foi montado especialmente para pesquisadores, por pesquisadores, e tem como finalidade realmente ajudar os profissionais a explicarem melhor os dados, a ter aquela visualização, assim, que faz uma diferença. Aí, a gente está com uma agenda para novembro mega interessante, a gente vai apresentar os resultados da pesquisa que foi feita com o nosso público, com pesquisadores, e a gente vai ter também uma mesa redonda falando sobre a população negra, em específico, com alguns convidados super quentes, quer dizer, eu convido a ficarem, assim, com a atenção ligada em tudo que vai acontecer, porque vem muita coisa boa, mas, nesse momento, a coisa boa é o que vai acontecer aqui hoje, que é diferente. O que tem de diferente? Primeiro, a proposta que o Fabiano nos trouxe é de apresentar resultados que levaram a uma reflexão de quais são as consequências, os impactos dessa COVID, dessa pandemia. É um trabalho que ele apresentou internacionalmente em alguns eventos, ele é super ligado a questões de sustentabilidade e representa o Brasil em algumas organizações, então, por isso que os slides que ele vai apresentar vão estar escritos em inglês, porém, ele vai estar explicando em português, pode ficar super tranquilo, que vai dar para captar tudo, porque ele vai explicar tudo em português. Muito bem, passada essa parte que ele vai contar para vocês o que aconteceu, vem a diversão. Ele vai propor que a gente forme grupos. Ao formarmos grupos, cada grupo terá uma missão de trabalhar uma área, que vai ser aquilo que ele vai dar todas as dicas na apresentação dele, aí a gente volta para cada grupo contar o que foi que pensou, e, dessa forma, termos um conhecimento construído junto. Então, eu acho que é uma oportunidade bem interessante da gente participar, assim, tipo um workshop. E aí, no final, realmente, a gente abre para perguntas e conversas e tal. Deu para entender a linha, mais ou menos, como vai ser? Podemos começar? Alguém tem alguma dúvida? Fabiana? O palco é seu. Obrigado, Luzia. Obrigado, Cíntia, pelo convite, pela apresentação. E obrigado a todos pela presença. Como a Luzia comentou, isso aqui é uma... A apresentação é reflexo de um estudo que iniciamos em abril, a partir dos diferentes impactos que começaram a ficar visíveis do Covid no cotidiano. E como isso poderia estar afetando as diferentes áreas do trabalho. Então, é muito mais um esforço para tentar mapear por um lado, mas principalmente trazer alguma abordagem de organização da infinidade de tendências e desenvolvimentos e ocorrências que houveram a partir da emergência sanitária. E tentar ver em que medida isso impacta, em termos de aproximar ou de afastar, de um modelo de estilo de vida ou de consumo sustentável. A preocupação da sustentabilidade, não apenas porque seja uma área de especialização da marketing análise, mas porque até o próprio Covid é visto como uma consequência, como um subproduto da preexistência de estilos de vida não sustentáveis. Na medida em que cadeias alimentares inseguras, baseadas na irrupção humana em hábitats de vida selvagem, e na intervenção em função de falta de proteção ambiental na biodiversidade, que faz com que vírus ou bactérias que não estavam em contato com a raça humana passem a estar em contato, sejam transmitidos e gerem, então, esse tipo de epidemias que tornam-se pandemias, certamente tem uma ligação sumamente estreita com a discussão sobre sustentabilidade. A discussão sobre sustentabilidade não é a partir de hoje que ela se dá, talvez a forma mais visível, mais tangível, mais precisa para todos, seja a partir da discussão sobre mudanças climáticas e desproteção ambiental, que, aliás, no Brasil está super presente, inclusive durante toda a pandemia, com um tema paralelo, mas também porque para muitas das empresas e organizações para as quais nós trabalhamos desde o âmbito da pesquisa, torna-se uma parte da definição de propósito. Então, deixou de ser a sustentabilidade um nicho de algumas ONGs, movimentos sociais isolados, específicos, marginais, ou periféricos, ou atuação periférica, para se tornar basicamente o sinônimo de qual é o propósito, e qual é o esforço de definição e fortalecimento de marca para as organizações. Organizações visando lucro como sem finalidade de lucro. Então, anteriormente, podemos estar falando de responsabilidade social, posteriormente, de governança, ou até antes, se quiser, de governança corporativa. Certamente, hoje, aquelas divisões que anteriormente registraram esse nome, de reconhecimento social, governança, etc., hoje, claramente, se identificam como áreas de sustentabilidade. Então, não é alheio à nossa própria prática, ao nosso próprio cotidiano como pesquisadores. E, nesse sentido, torna-se para as organizações de todo tipo uma fonte de vantagem competitiva, além de ser, como falamos, uma distinção de como se posicionar no mercado, posicionar perante os outros stakeholders, as outras partes com as quais tem que lidar, governo, comunidade, etc., funcionários, para estabelecer e construir sua reputação. Então, certamente, não é um tópico... O fato de a gente estar trazendo a conexão de sustentabilidade com o COVID não é um nicho, não é uma área extremamente específica da nossa prática. Ela permeia a nossa prática como permeia aqueles que são nossos interlocutores no mercado. Então, esse trabalho, justamente, se foca nesse aspecto, o impacto do COVID para a geração, para a consolidação de estilos de vida sustentáveis. Eu vou estar, então, compartilhando já a minha tela e aí eu vou, como a Luzia comentou, ela está em inglês, em função da origem e de apresentações que teve nessa língua, mas aí eu vou acompanhando em português e qualquer dúvida vocês podem comentar. A parte de perguntas e respostas, vamos deixar mais para o final, depois, inclusive, do exercício. Então, deixa compartilhar aqui. Dá para ver? Dá para ver, gente? Sim, dá, dá sim. Então, vamos lá. Provavelmente, isso aqui já não seja novidade, né? Quando começamos a trabalhar esses temas ainda, ainda fazia parte da contextualização obrigatória, né? Mas, enfim, o COVID-19, eu me referi como C-19, trouxe uma disrupção em nossa rotina, nossa forma de viver, a forma como organizamos nosso cotidiano, nossas práticas, né? A partir de um choque triplo, né? A declaração da emergência de saúde pública, o fechamento da economia, né? E as políticas, os protocolos de isolamento social e distanciamento físico. Em alguns países, muitos países, por sinal, principalmente na Europa, a gente passou a ouvir a palavra lockdown como sinônimo dessas políticas de fechamento da economia e isolamento social. No Brasil, sabemos que foi muito mais relaxo e muito terceirizado para âmbitos estaduais e municipais, né? Mesmo assim, existiu a quarentena como modalidade genérica, né? Porque agrupou esse tipo de características, né? De fechamento de negócios e de distanciamento ou isolamento social. E isso, certamente, representou um baita de um impacto em termos de como exercemos e passamos a exercer nossas rotinas, nossas práticas e como passamos a viver nossos estilos de vida. Os estilos de vida, de fato, foram brutalmente redefinidos, recondicionados, né? E junto com isso, ressignificados, né? Em termos, para uma discussão sobre, voltada para a sustentabilidade, né? Certamente, trouxe impactos, impactos sociais e ambientais, que são, basicamente, a principal característica das discussões sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Que é a sigla de SDG, né? E que a gente pode acompanhar, comparando antes do COVID e depois do COVID, em alguns desses objetivos de desenvolvimento sustentável, que tipo de impacto, que tipo de consequência teve, né? Então, por exemplo, anterior ao COVID, no caso do objetivo desse desenvolvimento sustentável número um, que é a redução da pobreza, o zero pobreza, a gente estava numa situação, e aqui não falo apenas do Brasil, falo em termos genéricos, né? De situação geral, né? Conforme alguns relatórios da ONU, né? A gente via, assim, uma redução gradual, lenta, mas contínua das desigualdades e da inclusão social de grupos que, anteriormente, se encontravam em situações de miséria, claro que com algumas reversões temporais, né? Conjunctorais, em função de estagnação ou de crescimento, etc. Mas, em termos genéricos, avançamos, assim, para uma redução dessa pobreza e desigualdade. Posterior ao COVID, ou a partir do COVID, o que temos é justamente a reversão desse processo, né? Um aumento brutal, né? Marcado da pobreza e das desigualdades, fruto da recessão e fruto das diferentes condições de obtenção de renda dos diferentes públicos. Muito mais complicado, obviamente, naquelas economias, onde tem grande parte da população ativa na economia informal. Por exemplo, num outro objetivo do desenvolvimento sustentável, anteriormente se conhecia como objetivo do milênio, talvez seja mais familiar para vocês nesses termos, o número 3, vinculado com boa saúde e bem-estar. Antes do COVID, basicamente, tínhamos uma noção bastante ampla e diversa dos diferentes estilos de vida que poderiam garantir saúde e bem-estar e uma abordagem ao bom viver, né? Enquanto que, posterior ao COVID, esse sentido de bem-estar e de saúde, saudabilidade, foi reduzido a princípios, basicamente, de evitar contágio, desinfecção, limpeza, foco, especialmente, na prevenção sanitária, né? Então, esse tipo de redução no sentido de bem-estar e de saúde, certamente, vai estar com a gente como uma das grandes tendências, assim como esse aumento das desigualdades que mencionaram anteriormente. No quarto objetivo desse momento sustentável, atingir uma educação de qualidade, também, víamos, previo ao COVID, passando o processo de ganhos no acesso a uma educação de... Primeiro, educação, né? Inclusão educativa, mas é mais polêmico quando a qualidade era essa educação, mas, certamente, a partir do COVID, com a interrupção das aulas, a migração para âmbitos online, que foram... que não impactaram a todo mundo, não foram oportunizados de igual maneira para alunos, por exemplo, de escolas públicas, como de escolas particulares, essa digitalização da educação, certamente, aproximou as desigualdades, né? E, da mesma forma, o mesmo tipo de diagnóstico, né? De uma realidade anterior ao COVID e posterior ao COVID, a gente poderia fazer para outros dos objetivos desse momento sustentável, né? Como 12, 13, 16 e outros motivos. Então, certamente, foi um divisor de aulas, né? Tanto os acadêmicos como os profissionais de pesquisa, basicamente, têm se confrontado, e isso aqui, provavelmente, vocês que já participaram de eventos organizados pelo SOMAR, organizados por alguma das redes internacionais de pesquisa, né? A gente, a marketing do análise, faz parte de uma das redes ruins e de outra, que é a Galo. Mas tem várias outras redes internacionais que, certamente, têm sido bastante proativas, né? Inclusive, dentro das multinacionais como o Ipsos, né? Como o GFK, etc. E, basicamente, para tentar responder a pergunta quais efeitos tem tido o COVID nos estilos de vida, nas formas de viver, por um lado, tem se focado em ver quais tendências surgem fruto dessa irrupção do COVID, ou, então, quais tipos de cenários daria para prever, né? As tendências, se a gente pegar as diferentes abordagens por essas diferentes entidades, poderíamos reconhecer, assim, três como uma organização tripla, né? Aquelas que se aceleraram, aquelas que se revertiram, se neutralizaram ou desaceleraram, e aquelas que ninguém esperava, né? O famoso Cisne Negro, as surpresas. E, em termos de cenários, a discussão, basicamente, tem se reduzido a discutir se a gente vai voltar para o... Depois do COVID, o que vem? É o novo ou normal? Ou a volta para o velho ou normal, né? O business as usual? Esse tipo de debate sobre cenários futuros e consequências para a sustentabilidade, tem se multiplicado, além, então, do âmbito acadêmico, nós encontramos N documentos na Organização das Nações Unidas orientadas para o meio ambiente, em vários think tanks, desde o Conselho Empresarial de Desenvolvimento Sustentável até quem organiza o evento de Davos, onde, basicamente, a abordagem tem se restringida. Ou a focar em assuntos específicos, individuais, né? Por exemplo, focar o que aconteceu com a energia, né? E aí, então, por exemplo, se celebra uma diminuição do consumo de energia, né? Isso se celebra porque teria uma pegada ambiental menor. Mas, por outro lado, os bailouts, que são os resgates de empresas, como, por exemplo, as empresas aéreas, sem exigir compensações ambientais, dando dinheiro em troca de nenhum tipo de readequação para ter uma pegada menor. E vocês, provavelmente, já tenham ouvido que, dentro de diferentes setores da economia, o de transporte aéreo é um que tem uma pegada ambiental brutal, né? Emissão de gases, defeito de estufa, muito maior que qualquer outro tipo de mobilidade, né? Ameaça do futuro das energias renováveis devido ao abaratamento do petróleo. Vocês devem lembrar como, lá por março, abril, entre Covid, briga entre a Arábia Saudita e Rússia, etc., o preço do barril despencou até chegar a ficar negativo, né? Então, uma forma de abordar essa pergunta, quais cenários, o que vai ocorrer, tem sido nesse sábito acadêmico e de pesquisa, focando em temas específicos, né? E celebrando ou lamentando a função de qual tema a gente foca. Outro tem sido enfocar desde a perspectiva de prática social. A perspectiva de prática social, não sei quão familiar seja, é uma perspectiva muito utilizada no mundo acadêmico, mas que, crescentemente, na pesquisa qualitativa vem sendo utilizada. E tem um relatório principal, um dos primeiros que saiu, da Escola de Manchester, onde certamente o que se focava era em até que ponto as instituições e a infraestrutura que condiciona os comportamentos, e essa perspectiva é algo muito próprio da abordagem de prática social, né? Verá, as práticas sociais não tanto como uma expressão dos comportamentos individuais, das atitudes, das opções individuais, que seria aquele modelo mais de agente racional, né? Que o indivíduo define, faz suas escolhas, e sim, enxerga essas práticas sociais basicamente como prisioneiras das instituições e da infraestrutura. Então, são um subproduto disso. E na medida em que eles não enxergavam grandes mudanças nessa infraestrutura, lá atrás, em maio, junho, quando foi publicado, assim como não enxergavam grandes mudanças na forma, na legislação, nos incentivos, na forma como as instituições podiam estar regulando diferentes âmbitos afetados pelo COVID, eles basicamente viam como que da perspectiva de prática social poderia haver alguma alteração temporária, mas que faria uma regressão para as alternativas à forma convencionais de expressão. Por último, basicamente, todos esses esforços para tentar traçar cenário futuro estão focados no hemisfério norte e desde uma perspectiva de sociedade do hemisfério norte, composto principalmente por uma ampla classe média que para o Brasil seria a classe média alta, urbana, integrada na economia formal, ou seja, sem informalidade, conectada claramente à internet, sem os problemas de desconexão que, por exemplo, prejudicaram boa parte da base de alunos de escola pública no Brasil, e com estados de bem-estar diminutos, se não alguns, mas ainda com saúde financeira para poder bancar auxílios econômicos ou compensações para as empresas por um tempo, de forma, de um volume respeitável e de forma contínua. Então, aqui tem-se ignorado basicamente o que se chama de sur global, no qual, certamente, alguma dessas políticas de, por exemplo, de isolamento social ou de fechamento da economia, bateram de frente com a realidade, na realidade, de grandes aglomerações em favelas ou portíceos, de população, basicamente, na economia informal e que, portanto, não tinha como fazer home office ou, enfim, como receber, inclusive, uma ajuda econômica e que essa ajuda econômica compensasse a renda que se deixava de perceber. então, eu tinha mencionado que, em termos de identificação e tendências, tem sido uma perspectiva tripla, aquelas que se aceleraram, claramente, a digitalização do trabalho de várias esferas do cotidiano, do trabalho, do lazer, da educação, das relações familiares e amorosas, do cuidado da própria saúde, do aprovisionamento em casa de comida e, enfim, roupa e bens, por outro lado, como tem se reproducido a lógica dos games, fruto, em parte, daquela digitalização e como essa gamificação tem impactado e moldado a vida social, a nosso entendimento do bem-estar, nossa forma de nos entreter, nossa forma de educar, e isso aí o confinamento certamente permitiu esse impacto da digitalização pelo lado de tornar todo um jogo. Outra das tendências que se acelerou é a possibilidade de experimentar um equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, embora com muitas críticas porque certamente não tem sido igual para homens e mulheres, para as mulheres tem se falado de um triplo turno de trabalho, além do trabalho profissional, trabalho com as crianças para a educação e o trabalho em casa. também tem como parte dessas outras tendências aceleradas a intensificação da consciência ambiental, essa conexão entre o COVID e os desarranchos ambientais, o pouco cuidado com a biodiversidade e os limites para o mundo selvagem, e também a intensificação de uma perspectiva mais comunitária, mais solidária no âmbito local. Enquanto as tendências que se desaceleraram, não se revertiram, certamente uma das que tem sofrido fortemente é o consumo colaborativo e economia circular, economia compartilhada, principalmente por considerações de preocupação de contágio, nas quais compartilhar é visto como uma fonte de risco, assim como reutilizar ou reciclar ou consertar, algum tipo enviar para consertar, é visto como potencial fonte de risco e em troca disso, então, retorno para o individualismo, vemos de novo algumas ruas congestionadas com uma pessoa por carro e uma diminuição então do uso de, por exemplo, caronas compartilhadas ou o próprio Uber, em função desse tipo de preocupação com o contágio. outro, muito claramente tem sido essa deceleração dos comportamentos que tendiam a diminuir o uso de plásticos e a disposição a jogar fora rapidamente de algumas embalagens ou enfim de alguns recipientes, algo que prévio ao Covid estava inclusive sendo legislado como no caso da redução de copo plástico de canudos etc e que volta fortemente como uma forma de prevenção. E por último temos aquilo que chamamos de surpresas e que são inúmeras, mas provavelmente uma das principais seja a colocação da casa como centro das nossas vidas e algo que era totalmente inesperado e para o qual inclusive as residências não foram planejadas. Justamente prévio ao Covid que tínhamos cada vez casas menores ou residências menores fruto que a maioria das nossas atividades serão realizadas fora de casa. Educação, trabalho, lazer, etc. E agora então rapidamente a nossa residência se converte no centro do nosso mundo fruto do confinamento, das quarentenas, do isolamento social e da preocupação com o contágio. por outro lado uma outra tendência justamente como muda o significado a ideia de saúde me referi anteriormente a essa noção de saúde como bem-estar sendo agora reduzido apenas um processo profiláctico de limpeza de cuidado de anticontágio uma noção bem defensiva e bem reduzida bem limitada do que seria saúde. O fato de que todo o negócio passa a ser agora um negócio de saúde temos o caso de empresas que fabricam cerveja que passam então também a fabricar álcool gel até o posicionamento educativo para a própria prevenção de algumas organizações que originalmente não tinham nada a ver com uma questão de saúde. Temos também esse processo de social co-curing que é caracterizado basicamente por um processo de introspecção ou de vida introspectiva fruto do próprio confinamento e distanciamento social e que certamente tem consequências algumas consequências para a adoção de estilos de vida mais reflexivos mas também tem consequências negativas vinculadas à depressão desequilíbrio dos estados emocionais mentais e físicos aumento do sobrepeso da obesidade ansiedade etc. temos também como outras surpresas a parada brutal que experimenta o consumismo como uma forma de vida como parte dos nossos estilos de vida e o fato de revelar nossa identidade mostrá-la nos caracterizarmos a partir de bens materiais que sinalizam para outros qual é o nosso status qual é a nossa característica de personalidade etc. Isso no mundo de isolamento social perde total sentido o tal consumo com os picos não faz sentido no mundo virtualizado e por último como outras surpresas podemos identificar o retorno forte da autoridade estatal e do estado de bem-estar os processos de empequenecimento do estado ou privatização que eram experimentados prévio à explosão do covid assim como as políticas de autoridade fiscal dos incentivos monetários de desregulação são totalmente revertidos e então aparece um estado que rapidamente incentiva a economia incentiva o põe dinheiro no bolso dos indivíduos sem solicitar nada em troca o estado aparece muito por cima como ator central por cima do papel das empresas etc. E em termos de cenários essa é a perspectiva em termos de tendências em termos de cenários a discussão tem sido basicamente em termos de como mencionaram se vamos para um novo normal ou um velho normal normal e lá por junho quando foi a primeira versão fazendo uma pesquisa básica no google em função do tipo de entradas e buscas que as pessoas faziam basicamente tínhamos que um novo normal ou a perspectiva do novo normal revelava muito mais levantava muito mais interesse do que aquela por um velho normal voltar para o passado da forma como se experimentava e temos até tantas pesquisas de opinião que também confirmam isso não apenas no Brasil mas também na outra América Latina e Europa onde claramente existe um receio de voltar as velhas formas de viver de trabalhar de se educar de lazer etc como também dados observáveis e econômicos mesmo já com três ou mais meses de flexibilização no caso do Brasil e reabertura de shoppings é basicamente 40% das vendas anteriores na melhor hipótese as que experimentam ou entram de vendas aos shoppings enquanto que no caso dos bares e restaurantes está entre 10% e 20% do faturamento histórico enquanto que por outro lado temos parques e praias lotadas então realmente temos esse contraste entre é muito claro entre ainda não termos estamos longe do velho normal e provavelmente mais próximo de novo normal então nossa abordagem pra esse estudo que fizemos e aqui então eu vou estar trazendo domínios ou dimensões de prática cotidiana que vão fazer que vão fazer parte também daquele experimento daquela experiência que vão fazer de brainstorming com vocês nossa abordagem tem sido tentar ver para cada um desses 12 âmbitos desses 12 dimensões de prática o que que tem acontecido em termos de tendência utilizando tanto dados individuais como dados agregados reconhecendo impactos positivos e negativos por exemplo aqui vou trazer o número 6 que tem a ver com bem-estar e saúde pessoal mapeando os efeitos individuais positivos e negativos nós temos que no âmbito da saúde e do bem-estar a quarentena certamente dá lugar para um foco no crescimento pessoal na concentração em formas de bem-estar subjetivo inclusive que possam se estender a formas de hedonismo não tradicionais por exemplo vincular com ajudar os outros como uma forma também de se realizar e de crescer esse envolvimento comunitário solidariedade que se manifestou embora esse movimento seja claramente condicionado pela dureza econômica como também pela obsessão higiênica anticontágio que entre outras coisas restringiu a capacidade de espécie e de atenção em outras coisas que não seja o autocuidado então pode ser entre os efeitos individuais positivos desse foco do covid desse impacto do covid na dimensão de bem-estar e saúde pessoal claramente e isso aqui não é apenas do Brasil embora eu traga ilustre com alguns alunos do Brasil teve uma expectativa da disponibilidade de maior tempo para se dedicar a atividades espirituais engajamentos de solidariedade não é que buscar a própria alma o próprio sentido de vida análises de redes sociais falam pra caramba dessa janela de oportunidade para poder se conectar com si mesmo desde uma outra perspectiva que não seja a perspectiva material etc como então essa parada abrupta leva então a repensar algumas formas de viver a necessidade do maior equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal o valor da simplicidade a desnecessidade do material e a diferenciação entre aquilo que é necessidade e aquilo que sempre desejo e assim como também aparecem muito legitimadas narrativas orientadas a cuidar da saúde física e da saúde mental inclusive se manifesta em aulas gratuitas de diferentes atividades físicas ioga zumba etc e de fato temos alguns indicativos lá atrás por exemplo em maio desse ano nós tínhamos que no Brasil os downloads semanais de aplicativos de fitness de ginástica tinham pulado de 1.2 milhões para 4.4 milhões nos primeiros dois meses pós-covid assim como o número de seguidores de aulas de yoga meditação oferecida por youtubers tinha subido 800% então isso aí sugeriria realmente um movimento para um impacto positivo no plano do bem-estar subjetivo da saúde pessoal fruto do covid só que também temos alguns efeitos negativos dentre eles claramente que aquelas preocupações de bem-estar de condicionamento físico de a equação da própria saúde em outros termos foi claramente muito mais aspiracional que comportamental temos sim um aumento nas buscas de aula nos downloads etc só que quando revisamos os dados de diferentes pesquisas claramente o que aparece é um resultado líquido de menos engajamento em atividades físicas maior engajamento em comida em excessos de comida em abandono de de aquelas seguimentos daquelas lives de yoga muito rapidamente então claramente aquilo que aparecia como um primeiro impulso positivo a gente precisa seriamente descontar quanto que de fato não foi apenas uma primeira expressão de desejo ou um primeiro movimento sem grandes consequências posteriores então como a seguinte é fácil depois para cada uma dessas dimensões tentar entender os efeitos individuais com os efeitos sociais agora me ilustrei os sociais até para não tomar tanto tempo os positivos e negativos depois de realizar para cada uma dessas dimensões o que nos preocupou foi identificar e aí já para construir cenários além daquela dicotomia nova normal vergonormal identificar aquelas duas dimensões de vida domínios de prática que mais claramente tinham sido impactados pelo covid e aí como em que sentido impactado no sentido de mudança tanto nos padrões como nos volumes como nos procedimentos e que poderiam claramente levar a uma redefinição de valores e aí claramente aqueles domínios mais impactados pela escassez pela experiência de escassez seriam e isso em base à literatura seriam aqueles que claramente definiriam aqueles cenários e dentro daqueles 12 são os grandes candidatos tudo aquilo que tem a ver com a vida social com o relacionamento social com a sociabilidade e tudo aquilo que tem a ver com os processos de consumo independente de se é na aquisição no uso na disposição nas formas se se trata de comida se se trata de roupa ou de algum outro tipo de serviço claramente esses dois domínios têm sido os mais afetados por pela escassez e aqui eu não preciso repetir provavelmente informação como experiência como enfim histórias que vocês devem saber de amigos conhecidos etc colegas de como claramente o desemprego a redução de pagamentos a suspensão de trabalho temporal etc afetou afetou mais da metade das famílias e muito mais ainda nas classes mais baixas quase dois terços das famílias mais baixas que foram afetadas por por esse tipo de impacto que reduziram naturalmente a renda disponível e a capacidade portanto de consumir e a qualidade do consumo a essencialização do consumo fruto dessa redução da capacidade de despesa e no caso da conexão social temos também indicadores muito claros tanto o Good Mobility Report que mostra como houve uma redução dramática de deslocamentos para áreas de lazer para áreas de consumo para o trabalho etc assim como também alguns dos aplicativos como o Inloco que também traziam alguns sinais nesse sentido e a pesquisa da opinião também elas nos informam até que ponto foi cumprida a risca essa quarentena esse isolamento social a partir então desse reconhecimento e aqui eu vou passar muito rapidamente na qual temos que tanto no nível de consumo como no nível de relações sociais houve uma redução dramática nos volumes nos volumes de interação social de contato pessoal de número de pessoas com as quais dialogamos estamos em contato e principalmente contato presencial como no redução no volume de consumo também uma mudança radical no tipo de procedimentos para consumir e para se conectar no caso do consumo é muito mais orientado ou canalizado pelas plataformas online de delivery no caso da conexão social também a partir de ferramentas como essa que estamos utilizando para esse webinar de zoom ou a partir de contatos desde para aqueles que têm sacada de poder fazer contato com outros vizinhos como também uma redefinição dos objetivos como falamos o consumo serve para diferentes objetivos não é apenas e isso pesquisadores sabem muito bem não trata-se apenas como uma economia neoclássica de atender necessidades e pronto tem muito a ver com sinalizar quem somos para outros e essa sinalização de identidade muitas vezes a partir da sinalização de que tipo de situação de status nós queremos apresentar a outra que tipo de simbologia nós apresentamos para a outra mas também atende a necessidade de autogratificação de autorecompensa de autopremiação então esse tipo de objetivos de metas foram totalmente redefinidos pela forma como o covid impactou o consumo e no caso da conexão social também buscamos conexão social para definir quem somos para pertencer a um grupo para ganhar autoestima para encontrar nosso lugar no mundo e claramente isso foi afetado pelos protocolos de isolamento social então levando inclusive e aí já comecei a existir bastante consistentemente pesquisas entre adultos como entre crianças sobre o declínio nas habilidades de empatia social o enferrujamento em termos de ler linguagem corporal em hábitos de compartilhar em tolerância para os outros um senso aumentado de solidão e de vulnerabilidade etc então a partir dessas duas dimensões que claramente tem sido mais impactadas pela escassez a conexão social e o consumo que vamos traçar escenários e como que vamos fazer tradicionalmente quando tentamos traçar escenários utilizamos alguma série de baterias atitudinais que vão diferenciar vão segmentar as pessoas em função das suas respostas só que toda a situação do covid e as próprias experiências as próprias mudanças dessas tendências que nós falávamos algumas aceleradas outras revertidas outras surpresas eram tão novidades e não estavam acontecendo ainda não acontecem com igual intensidade entre todos que esse caminho de segmentação não necessariamente vai trazer bons resultados aqui então nós preferimos ir para uma abordagem um pouco mais clássica na sociologia que a de trabalhar com tipos ideais ao estilo de Max Weber então aqui tentamos ver polaridades ou respostas arquetípicas bem diferenciadas no âmbito da sociabilidade por exemplo no qual identificamos um tipo de resposta como sendo um mergulho social e outro uma internalização total da virtualidade já vou explicar um pouco melhor e no âmbito do consumo um tipo de resposta pós-covid seria se entregar a um consumo de vingança tentar tentar ficar quites depois da situação de não consumo ou de carestia no consumo ou a adoção de uma forma de frugalidade pós-material no caso do consumo esse tipo de resposta ideal de vingança do consumidor é basicamente uma volta normal de forma bem radical para tentar compensar aquelas gratificações postergadas aquele consumo reprimido durante o período de fechamento da economia e isolamento social uma ênfase total na recompensa com base material e claramente então a ressurreição daquele consumo conspícuo tão clássico vinculado com a ideia do consumismo enquanto que a frugalidade de pós-material passa a ser o reconhecimento de que existem dividendos ou recompensas que vão além do material no âmbito do consumo e que vinculam com preencher necessidades mas através de formas não materiais a partir da experiência a partir da valorização do contato ou da ou do compartilhar ou do de estar junto né experiências frugais de suficiência o reconhecimento das habilidades de produzir a própria comida de passar a cozinhar ou de passar a inventar os próprios jogos ou de consertar as próprias roupas etc assim como de fazer algumas experiências de lazer locais muito mais próximas ou dentro da própria casa né e que certamente anulam qualquer necessidade de ter marcadores de status social né e de estar naquela naquele ciclo de trabalhar para gastar e trabalhar mais para continuar gastando né que faz parte um pouco dessa filosofia de frugalidade ou de simplicidade voluntária como também conhecida e no âmbito da conexão social o mergulho social seria então também alguma forma de vingança pelo pela ausência de contatos sociais né então passando a ficar super exposto a situações de contato físico grupal né aglomeração etc contato humano para enfim compensar pela experiência de ser privado disso durante tanto tempo né e como uma forma então de recuperar os canais tradicionais de ser quem sou eu e a quem pertenço né e no outro extremo há uma situação de se familiarizar e se acostumar e internalizar então as relações sociais virtualizadas mediadas virtualmente né então passar a adotar como natural essas relações sociais vividas de forma remota similar às rotinas de conexão digital como algo natural e valorizar nesse sentido a privacidade que isso fornece o conforto a conveniência né e entender que esses benefícios são superiores ao custo da solidão por exemplo né com experiências mais reduzidas mais limitadas de socialidade a partir então da da convergência desses quatro tipos de resposta ideal né podemos identificar quatro cenários né naquele que se combina o mergulho social com o consumo de vingança podemos chamar de volta normal ou velho normal aquele que combina consumo de vingança com virtualidade internalizada vamos a dar o rótulo de materialista sem fios né enfim são etiquetas apenas para reconhecer que são cenários realidades formas de viver a vida diferentes né aqueles que adotam essa sociabilidade de forma mediada né virtualizada e adotam uma abordagem para o consumo mais frugal além do material vamos chamar de revê-desuclique e aqueles que adotam frugalidade mas com um um ativismo social né uma uma conexão com outros de forma presencial de simplificadores gregários né aqui eu vou estar ilustrando então e isso se conecta já com o brainstorming já estou terminando então a minha parte da apresentação a ideia de construir cenários e tentar justamente especular sobre o futuro né e o que que podemos identificar daqui pra frente né então por exemplo no caso da imobilidade aqueles que representam um cenário de volta normal pelas características que eu descrevi previamente de resposta a sociabilidade o consumo claramente vão estar optando por formas individualizadas de deslocamento de mobilidade né basicamente o próprio cargo né tanto por uma questão de higiene como também por ser uma forma onde eles conseguem fazer aquela demonstração aquela aquela sinalização de qualquer o status social né do indivíduo né então claramente aqui em termos de mobilidade o que podemos esperar para esse grupo para esse cenário é uma volta intensa utilizar formas de transporte individual exclusivo né no caso daqueles que definimos como materialistas sem fios né porque tem uma atitude para o consumo de tentar compensar pelo pelo que não puderam viver né mas sem uma sociabilidade direta e sim virtualizada ou mediada né em termos de mobilidade eles vão tentar minimizar essa mobilidade porque basicamente vão ter adotado todas as formas digitais de realizar as práticas sociais seu trabalho vai ser home office sua educação vai ser via educação à distância o lazer vai ser basicamente imersão virtual né graças às tecnologias presentes as compras o aprovisionamento fornecimento de comida etc vai ser via virtualizado através de e-commerce os encontros sociais vão ser através de meetings virtuais etc no caso da mobilidade para esse outro grupo que chamamos de simplificadores gregários porque adotam um comportamento frugal e um comportamento social em consumo e em intersociabilidade uma conexão direta um mergulho social as formas de mobilidade vão se dar de forma um pouco mais coletivas ou individuais mas com baixo impacto em termos de querer mostrar ou de emissão de poluição ou de impacto ambiental para a comunidade como um todo então são aqueles que vão estar priorizando ou caminhar ou andar de bicicleta ou eventualmente se animar a voltar a compartilhar transporte ou são aqueles que não deixaram de utilizar formas compartilhadas de transporte ou enfim ou seja caronas ou seja alguma das plataformas de consumo colaborativo como Uber Blablacar etc e por último esse outro cenário aqueles que vinculam a frugalidade com virtualidade internalizada vão ser os tipos usuários de forma de micromobilidade que vão ser individualizadas mas com um impacto menor fruto dessa preocupação com a simplicidade o menor impacto material o menor uso também de material quando vamos para outro tipo de dimensão de lazer aqueles que são que representam o cenário de volta para o normal vão classicamente agir como acumuladores de capital cultural então vão ser aqueles que automaticamente vão estar presentes em teatro sem restaurante sem vão voltar a viajar fazer viagens internacionais sempre com o intuito de demonstrar para outros o status que isso lhes confere então para postar em redes ou enfim como forma de se mostrar de se subir aqueles que fazem parte desse cenário de materialistas sem fios basicamente o lazer vai estar vinculado com o consumo de notícias e o consumo de formas de uso de tecnologia de imersão de alto nível lembremos que é um grupo que vai ter renda e vai ter uma expectativa e uma abordagem de querer se vingar pelo consumo pelo consumo reprimido então esse tipo de tecnologia de imersão virtual vai se dar para o lazer seja como forma de entretenimento em casa como forma de entrar em jogos online para esse grupo de simplificadores o lazer vai ser através de viagens locais a âmbitos naturais a espaços verdes espaços públicos espaços abertos ou então o engajamento em hobbies de faça você mesmo ou no entrosamento com o resgate de jogos analógicos disparado pelo sentimento de nostalgia com relação à aquela forma não material não comercializada não comodificada de se divertir de se entreter e esse último grupo claramente fortemente influenciado pela virtualidade vai ser protagonista da continuidade das formas colaborativas de construção de plataformas ou entretenimento online a partir do compartilhamento livre a partir do código aberto assim como também aquele tipo de usuário de visitas virtuais que esteve tão de moda e ainda está a museus a destinos o formato de realidade virtual e jogos de realidade virtual no qual tipo Second Life passa a ter um avatar e uma forma de vida virtual dentro da qual o laser meio que vai rolando então eu tentei ilustrar aqui não sei que claramente não é a mesma experiência se tivessem lido todo o relatório etc eu passei alguns elementos e ilustrei duas situações o de mobilidade e o de lazer deixa parar de compartilhar mas temos outras dimensões cruciais de vida trabalho educação família bem-estar cidadania moradia saúde ou de e e o s o o o o o o